Tchau tudo, tudo bem com vocês? Zanquia Pequeno, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou fazer um sorteio Tá bom, olha, o sorteio Um, dois, três, quatro, cinco papéis Cinco pessoas concorreram esse sorteio Quer, vai ganhar, vamos ver Então, olha, eu vou balançar Tô renada Agora eu vou pegar aqui Meu Deus, quem será? Ana Clarinha Uhul Minha amiga do Roblox Ela ganhou Parabéns, gente Ana Clarinha Gente, não foi combinado, tá bom? Eu peguei aqui mesmo, ó Pra vocês verem que é ela Ana Clarinha Ó, e também tinha o... E Gatinha Gamer, tá vendo? Tinha muita pessoa Então, a Ana Clarinha ganhou Ana Clarinha ganhou Então, 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 a Ana Clarinha Então, a Ana Clarinha, parabéns, Ana Clarinha Você ganhou Então, a hora que você ver esse vídeo Já fica online no Roblox Quer dizer, e na hora que você ver esse vídeo Corre pro Roblox pra ver Que se eu tô online pra jogar E eu te dar o Santo Coelho E eu vou gravar te dando o Santo Coelho Está bem? Então, tchau, tchau, galera Fui!